E aí galera beleza Itaíu e o Rafael aqui ó E aí pessoal, acompanha o canal e inscreva no sininho, não perde o canal Pode falar Renan, você? E aí galera aqui, fazer duas entregas, seis e pouco da manhã Seis e meia da manhã, chegou na primeira aqui, hoje não é acaba cedo né Acaba cedo, vamos ver né Tá na primeira aqui, esperar agora dar oito horas da manhã pra poder estar aberto Mas não pega a nota, só oito horas da manhã Oito horas da manhã mesmo Vamos esperar talvez meio dia né, tá indo embora Passar num posto ali, mostrar uns carrinhos do Batman, essas coisas, helicópteros lá Vou mostrar pro papai aí, ó, mostrar aqui ó Aí ó, entrada no mercado, descarrega ali, tá descarregando o caminhão deles Aí daqui a pouco nós voltamos né, antes de chamar, chega bastante gente aqui Até agora nós é o primeiro né, vamos ver se é o primeiro pra descarregar Tá aqui esperando E aí aqui, aqui parece que vai demorar um pouco Entreguei a nota oito horas, já é nove e meia, já passou um monte de gente na frente Passou a coca, tá parado lá ó Chamou um caminhão de império, só com um óculos, passando um monte de gente na frente E eu que cheguei primeiro aqui, esperando Compensa se sair com o modo de entrega, acaba cedo que se sair com duas e demorar Vamos ver se chama, não demora muito né, já passei mensagem na firma Vamos ver, o Rafael tá ali ó Mostrar ele aqui ó, tá esperando O Rafael tá ali ó, mexendo no celular Esperando, já sentou Chamou ó, chamou um monte de gente na frente e nada Espera ó, é ali ó, passando Espera ó, pra ver se chama Galera, meio dia já e nós não conseguiu descarregar A do problema na nota Aí nós veio pro outro aqui, vamos ver se nós consegue fazer esse outro e voltar lá E a nota tá liberada, até agora não fez nenhum Pensei que meio dia nós tá vindo embora né, Rafael É, só tem meio dia tá vindo embora né, é, é verdade Mas ficou lá parado um tempão né, é isso, tem pão né Renato meu irmão E não chama né, não, só fica conversando lá É, só fica conversando lá e não chama Agora nós vamos pro outro aqui, vamos ver se nós consegue fazer esse aqui e voltar lá É verdade, eu acho que tá na aí O Rafael já até cansou de ficar esperando né É, eu tô aqui esperando pra carregar o pessoal no canal Mas vamos ver aqui e depois nós voltamos Depois nós voltamos mais tarde É, volta aqui Galera, quatro horas da tarde Conseguiu fazer, não quero não Quatro horas da tarde nós conseguiu Fazer uma entrega só Agora né, foi pra última aqui Que era, ah o Rafael tá aqui ó, comendo né Né Rafael Assim ó, abre aqui pra ele E... Pessoal no, pessoal do Youtube, o Renato, a igreja É o último ele carregou, agora vamos ver esse aqui né É, o outro ele também fez agora né É, quatro horas da tarde e tá, voltou aqui no último aqui ó Onde lá, onde de cedo Ó, tô com o caminhão deles de novo Vai Onde cedo tava aqui né, Renato É, onde ele tava cedo aqui Melhor esperar Por vontade deles Bota um caminhão ainda Tá liberado, depois passar lá no posto lá Não ia passar não, mas Vou lá mostrar pra ele lá O brinquedo que tem lá E aí eu vou mostrar Será que ele chamou ó Eu pensei que eles chamaram Mas não... Tá enrolado ainda Aí galera Cinco horas da tarde e indo embora Já deu certo, né Rafael? É, deu certo Conseguiu fazer tudo né Isso Bora ir embora né Descansar Agora amanhã tem mais É, amanhã tem mais Agora passar ali no posto em Anaraquara Que eu vou mostrar pra ele lá Como eu mostro pra vocês Do jeito que é o posto lá Acompanha o canal, dei rei os sininhos E os canais É, beleza Até a pouco nós voltamos lá no posto lá Aí depois de lá nós vai embora Tchau Olha lá o posto lá Aí ó Vamos subir lá em cima lá né Vamos subir lá em cima Vamos ver Vamos ver Olha o meu vídeo Olha o meu Renato Olha aí ó Vai galera Aonde bate Vamos subir lá em cima Não é? Legal? Põe a máscara aí Põe a máscara aí Põe a máscara aí O que tá que ele tá ali? Jogelo? Põe se ela já ia passar? É Pode ser beleza? Tá Olha ali ó o que é pneu de borrada de avião no vermelho? é o que é pneu de avião? é, eu pido o que ele ta ainda? ta o avião esse aqui é do que? motor do avião e esse aqui é o que? É uma bola de caminhoneiro um dia. É uma bola de caminhoneiro. 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 É um avião. É uma bola de caminhoneiro. 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 Vou voltar para cá de novo. Amanhã acho que é quatro entregas que eu tenho. Tomara que acaba rápido. Porque hoje as duas demorou o dia inteiro. Amanhã é quatro. Tomara que acaba rápido. Tem um programa assim? Tem esse filme também? Eu estou até feliz né rapaz. É, está na hora de vir. Gostou do posto aqui? É um ferrite. Gostou do lado do carro do bate? Gostei sim. Se tiver um dedo para mim pessoal. O canal ia levar o Renato. Então beleza? Até amanhã. Tchau.